Arrume-se comigo pro show da minha banda favorita em Nova York. Eu vou começar pelos cuidados com cabelo e pra essa viagem eu trouxe os produtos da Hobbit comigo, que eu já uso há anos. A Hobbit é uma marca de produtos profissionais para o cuidado com cabelo. O meu banho de hoje será com a linha Metal Block, shampoo e máscara que fazem um detox profundo nos fios. O cheiro é uma delícia e o cabelo fica macio, sedoso e muito limpinho, livre dos metais pesados presentes na água. Depois do shampoo e da máscara eu finalizo com levin, que também dá brilho e é protetor térmico. E o resultado ficou assim, eu tô apaixonada. E agora bora viver o melhor show da minha vida. E agora bora viver o melhor show da minha vida.